Fala galera, tudo bom? Quero dar alguns recados antes da gente começar o vídeo de hoje, tá? Primeiro, lutas do final de semana. Tem esquiva, tem Mickey Garcia. Entre no round3.com.br pra saber tudo, horário de transmissão, etc. Tá bom? Ler é bom, fica a dica aí, leiam lá. A gente vai estar colocando em texto resumidamente pra vocês acompanharem tudo. Vou deixar o link aqui na descrição também, pra facilitar a vida dos preguiçosos aí de plantão. Ler é bom, leia lá e vamos que vamos sobre as lutas do final de semana. É isso que a gente tem a dizer. Segundo recado, tem muita gente que vive me perguntando sobre treino, sobre dica de treino, sobre como que eu faço pra isso, isso e aquilo. E eu já cansei de falar, a internet não vai te ensinar boxe, tá? Mas pode tirar dúvidas, eu nunca me senti apto pra isso e nunca tinha conhecido pessoas aptas a isso até o Tainan, do canal Ciência do Boxe, entrar em contato comigo. Eu não conheci o canal dele, passei a conhecer, passei a gostar e firmamos uma parceria aí. Porque eu gosto do trabalho dele. Vocês sabem que eu gosto de referendar pessoas que realmente eu confio. E lá o Tainan não vai te ensinar boxe, tá? Ele vai passar conhecimento teórico pra você, tá? Ele vai elucidar e você não vai aprender boxe no canal do Tainan. Você não vai aprender a ser um boxeador. Você vai aprender coisas que você pode colocar em prática nos seus treinos, se você já treina, conversando com o seu professor. Você vai ter dicas se você é um treinador e quer pegar mais experiência. Enfim, não é santo milagreiro, tá ok? Por isso que eu tô indicando o canal do Tainan, que também tá na descrição. Se você tiver preguiça de clicar aí, procure por Ciência do Boxe. Você vai gostar, como eu gostei. Tainan é formado em Cuba, estudou sete anos lá, sabe tudo de boxe amador. Então, se eu posso referendar alguém que eu tenho certeza que não vai te ensinar nada de errado, que não vai te incentivar a se machucar, porque ele fala isso mesmo, entra lá no canal Ciência do Boxe, esse eu assino embaixo, ok? Bom, galera, uma pergunta também que todo mundo sempre me faz e eu não sabia muito como responder, resolvi resumir em um vídeo, porque eu acho que já tava mais do que na hora da gente falar a respeito, é o que tá no título aí. Como que eu faço pra ser um boxeador? Sempre que eu abro pra pergunta, nos comentários, etc. Tem pessoas me perguntando, desde os mais jovens até os mais velhos, que querem começar, querem saber se tá muito tarde pra começar. e eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês como é que funciona isso no Brasil, né? Até porque é onde nós estamos. Primeiramente, primeira coisa que você tem que fazer, primeira dica que eu posso dar pra você, procure uma academia com boxe competitivo. Porque o que acontece? Você não vai conseguir, parceiro de sparring, nenhum professor que te treine pra lutar, numa academia de aeroboxe, que só dá boxe social, ou enfim, numa academia de Muay Thai, não, você vai ter que procurar uma academia de boxe, aonde você vai chegar para o seu treinador e falar assim, eu quero competir, ok? E essa academia de bom ao vitre que esteja cadastrada na federação do seu estado. Por quê? Porque essa academia cadastrada, credenciada na federação do seu estado, vai poder te levar para os torneios desta federação. Não que se ela não for, ela não possa. Mas é bom que você já tenha esse direcionamento. Então você vai lá procurar para o boxe competitivo. E se o seu treinador for responsável, ele primeiro vai te avaliar, antes de te falar se você pode competir mesmo ou não, ou o que você precisa para competir. Acredite em você, mas você também tem que ouvir o seu treinador, ok? Então primeira coisa, você vai procurar uma academia para boxe competitivo. Segundo ponto, boxe amador. Você pode lutar boxe profissional, hoje em dia, sem ter lutas de boxe amador. Pelo menos é o que consta. Antigamente você tinha que ter 15 vitórias no amadorismo. Hoje em dia, ao que se sabe, isso não é mais necessário. Não é mais uma exigência, ok? O boxe amador é uma base. Ele vai servir como base para você e eu. Sempre que alguém me pergunta como virar boxeador profissional, ou me dá uma dica, é faça lutas amadoras. Tem gente com duas, três, quatro lutas amadoras que já quer passar para o profissional. Eu não aconselho, tá? Por mais que seu estilo seja mais voltado ao profissional, meu conselho é, faça uma carreira amadora sólida. Você não precisa ser lutador olímpico, não precisa fazer lutas internacionais, mas você precisa ter uma base sólida no amadorismo. É como, porque se você passar por profissionalismo, é como se você fizesse uma faculdade sem ter feito ensino médio, ensino fundamental, certo? Pode ser que você seja um autodidata, tenha se autoalfabetizado, saiba tudo sozinho, mas a possibilidade disso acontecer é muito baixa. Então, passe para a faculdade depois de passar pelo ensino básico, ok? Ou seja, vá para o amadorismo. Uma vez no amadorismo, você pode disputar eventos locais, por exemplo, com a Forja dos Campeões, para quem não teve um passado amador nas categorias de base, ou você pode começar nas categorias de base e já galgar o caminho da AIBA, ou seja, da entidade que promove os eventos internacionais de boxe amador principais e leva para as Olimpíadas, que é quem administra, pelo menos por enquanto, os Jogos Olímpicos no boxe. Então, se você quiser seguir esse caminho, por exemplo, em São Paulo, você tem que lutar pela FEBESP, que é a entidade ligada à CB Boxe, que, por sua vez, é a entidade no Brasil autorizada a levar os pugilistas para lutar pelos torneios da AIBA, ou seja, a FEBESP já segue as regras do Open Boxe da AIBA, ok? Então, desde o início, se você é mais jovem, por exemplo, se você tem 13 anos, 12 anos, você já pode disputar aí os campeonatos infantil, cadete, juvenil, aí até passar para o elite, e aí sim buscar, por exemplo, um sul-americano, um pan-americano, um mundial e Olimpíadas. Esse é o caminho do amadorismo. Você não precisa passar por isso para ser profissional, mas, lógico, quanto mais experiência você tiver, melhor. E, por fim, como se profissionalizar no Brasil? Bom, você só tem que manifestar o seu desejo, certo? Vai ter um evento com um promotor, e você fala assim, eu quero lutar profissionalmente. E esse promotor, ele te chama para lutar no evento dele. Seja pagando a sua bolsa, você pagando a bolsa do seu adversário, ou ninguém pagando a bolsa de ninguém, ou pagando sua taxa da federação, enfim. No Brasil é tudo mais complicado, mas a única coisa que você precisa fazer para se tornar um boxeador profissional, nesse sentido, depois desse seu passado amador, principalmente, é você chegar e manifestar o seu desejo, quando você já tiver a capacidade técnica suficiente, para se tornar um pugilista profissional. Agora, viver de boxe, se tornar um profissional efetivamente, é muito difícil no Brasil. É um caminho simples, como vocês puderam ver, e, ao mesmo tempo, extremamente complicado. Por quê? Poucos são os que no amadorismo recebem bolsa atleta, porque o que vai acontecer é que, quando você passar por profissionalismo, você vai receber por luta que você fizer. Você pode fechar um contato de patrocínio, coisa do gênero, mas você não vai mais receber bolsa atleta, bolsa pódio, etc. Leitiva, nada disso. O que você vai receber é para lutar, seja por luta ou por algum patrocínio que te ajude, que te banque ali por mês. Mas não tem mais bolsa governamental. Então, você vai lutar por evento. Você tem que ter lutas para que você ganhe dinheiro. E no amadorismo, só a nata do esporte vai receber bolsa pódio, bolsa atleta. São os lutadores que pegam pódio no Campeonato Brasileiro e começam a ganhar essas bolsas, ok? É muito difícil outros atletas ganharem alguma coisa no amadorismo até então, mas é esporte amador, concorda? A mudança é grande para o boxe profissional, e aí no boxe profissional tem gente que acaba ganhando menos até do que no amadorismo. Então, para você galgar uma carreira também é mais difícil. As taxas são caras de entidades, nacionais e internacionais. É mais complexo, é um caminho mais complicado. Só para você ter uma ideia, no Brasil, em média, se paga 100 reais por round. Ou seja, se você for fazer uma luta de 4 rounds, você vai ganhar 400 reais. Mesmo se você ganhar no primeiro round, tá? Então são 400 reais porque a luta teria 4 rounds, pactuada para 4 rounds, ou 600 reais por 6 rounds, etc. Alguns eventos, algumas pessoas pagam mais, alguns recebem mais. Isso varia muito. Mas em média, são 100 reais por round. Ou seja, não é um salário, digamos assim, mesmo que você lute todo mês, que vai poder te manter muito bem. Por isso que eu conheço pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos das mãos, que vivem hoje de boxe no Brasil. Principalmente de boxe profissional. Tem mais gente vivendo do amador até do que do profissional. Então antes de escolher essa profissão, pense muito bem a respeito, ok? Bom galera, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. Se você não gostou, deixa o descurtir também, para a gente saber que você não gostou. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se inscreve também na página Boxe em Foco lá do Instagram. Se inscreve a gente também no Instagram e nas nossas outras redes sociais. Praticantes de Boxe no Facebook também. Nossa página que a gente administra. E Boxe em Foco também no Facebook, o nosso grupo. Valeu, saudações por jurídicas aí. E até o próximo round.